Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária adjunta do Planejamento e Gestão, encaminhando a estimativa das receitas do Estado e o demonstrativo da receita corrente líquida para o exercício de 2020. Isso aqui é importante, já que a gente tenha conhecimento. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do parecer sobre emenda apresentada em plenário sobre o projeto de lei nº 636, barra 2019, no primeiro turno. Designa como relator da matéria o deputado Gleicon Franco. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, aguardando o relator. Então, estão suspensos no nosso trabalho provisoriamente. ... que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 636, barra 2019, primeiro turno, autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrarem as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado, isto é, as transferências constitucionais. O autor, o deputado Eli Tarquinio, sendo assim o meu projeto que vai ser apreciado, eu passo a palavra ao vice-presidente, o deputado Virgílio Guimarães, com a palavra para comandar os trabalhos. Minha indagação, muito obrigado, senhor presidente, agradeço assumir em seu lugar. Eu indago o novo relator, se ele está em condições de preferir o seu parecer, o seu voto. Sim, senhor presidente. Inicialmente, bom dia a todos, deputados, deputada Laura. Eu solicitaria um pouquinho de silêncio para ouvir o parecer do relator. De autoria do deputado doutor Eli Tarquinio, o projeto de lei em epígrafo autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrarem as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer e a proposição foi remetida ao exame da comissão seguinte, atendendo a solicitação contida no requerimento número 583 de 2019, do deputado Glaicon Franco, em conformidade com o disposto no artigo 140 do regimento interno. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1, que apresentou. Da mesma forma, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização emitiu o parecer pela aprovação da matéria com a emenda número 1 da Comissão de Administração Pública. Essa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Na fase da discussão do projeto em primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda número 2 do deputado Antônio Casarentes, que vem a essa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 do parágrafo 2º desse regimento interno. A nossa fundamentação. O projeto de lei em análise visa autorizar os municípios mineiros a usar os direitos creditórios decorrentes dos atrasos das transferências constitucionais do Estado de três maneiras. Primeira maneira, por meio de exceção onerosa por pessoas jurídicas e direito privado ou fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários. Segunda maneira, como garantia em operações de crédito com instituições financeiras ou, terceira maneira, por meio de compensação com quaisquer débitos que possua com o Estado ou com suas autarquias. De acordo com o projeto, a sessão onerosa dos direitos creditórios é considerada operação de venda definitiva de patrimônio público e deve ser autorizada por meio de lei municipal. Nesse caso, devem ser mantidas as condições de pagamentos acordados pelo município com o Estado. Da mesma forma, deverá haver lei municipal específica para operação de crédito garantida pelos direitos creditórios dos municípios com o Estado, com previsão do valor de operação e dos limites de juros em cabo. Já, para a compensação dos créditos dos municípios com débitos que possuam com o Estado ou com suas autarquias, será exigida autorização legislativa somente para os créditos cobrados de forma ex-judicial. Em primeiro turno, essa comissão apresentou o substitutivo número um, por meio do qual promoveu alterações na proposição. alterações essas que, na época, chegou o consenso dessa comissão, que fosse tirada a terceira maneira de fazer esse encontro de contas, que era com o Estado e as autarquias, a qual, então, em cima do entendimento dessa comissão, essa situação foi retirada do projeto. Durante a fase de discussão, em primeiro turno, no plenário, foi recebida a emenda número 2 do deputado Antônio Casarantes, a qual pretende estabelecer que a lei que autoriza o município a ceder os direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devido pelo Estado deve fixar limites máximos e mínimos para a utilização dos recursos obtidos por meio das referidas operações. Cabe-nos esclarecer que a receita decorrente da cessão de direitos creditórios é classificada como receita de capital. Neste aspecto, lembremos que o artigo 44 da Lei de Responsabilidade, Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que a única restrição referente ao uso desse tipo de receita, qual seja a vedação de aplicação da receita de capital decorrente de alineação de bens e direitos para o financiamento de despesa corrente. Não existe nenhum outro tipo de vedação. Dessa maneira, observamos que uma lei estadual não pode inovar com o acréscimo de outra restrição para o uso de receita de capital, voltada especialmente para os municípios milímetros. Assim, em que pese a nobre intenção do parlamentar, com a apresentação da emenda número 2, entendemos que ela não deve prosperar nessa casa. Por isso, senhor presidente, concluímos pela rejeição da emenda número 2, apresentada no plenário ao projeto de lei 636-2019. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer, alguém quer se inscrever? Qual a palavra nobre deputada Laura Serrano? Corroborando alguns apontamentos que foram feitos pelo relator, eu acho importante afirmar que a nossa visão também é de que a Assembleia não pode se sobrepor a um outro poder do Pacto federativo, a um outro ente, que são os legislativos municipais. E são os legislativos municipais que têm a prerrogativa de autorizar ou não o recebimento desses créditos. Portanto, concordo com a visão do relator e encaminho pela aprovação do parecer. Na verdade, no nosso entendimento, existem duas restrições. Uma da Lei de Responsabilidade Fiscal, que você não pode usar receita de capital, segundo a nossa lei, para quitar despesas correntes líquidas. Essa seria a única vedação. Na verdade, com a emenda do Arantes, ela está criando uma nova vedação. Vedação essa que pode ser imposta, na nossa visão, somente pela Câmara Municipal e não pelo Estado. Então, na verdade, são duas. Apesar de parecer reforçar e ressaltar a primeira, referente à Lei de Responsabilidade Fiscal, também entendemos que também está interferindo no poder municipal. A Câmara Municipal pode, sim, criar esses limites, mas a Câmara Municipal. É isso aí, concordo com a deputada Laura Serra. Para discutir, presidente. Uma palavra no nome do deputado. Fernando. Eu também concordo com o parecer e sou contra a emenda número dois, porque ela pretende estipular percentual e infringindo regras do Pacto Federativo, e tirando total autonomia dos entes, que são parte da federação. Então, ela é totalmente intempestiva e fora de propósito, por isso que eu vou votar contra e parabéns ao relator por ter visto também e colaborado com o nosso pensamento individual que essa emenda prejudica um projeto que é um projeto dos mais louváveis que essa casa já fez, tendo em vista o grande descaso que essa própria casa teve nos anos anteriores, quando deixou que fizesse a retenção dos recursos dos repassos. Então, nada mais nobre do que um projeto como esse para desfazer o grande problema que se criou no ano passado, onde ficaram retidos bilhões de recursos dos municípios. Parabéns, deputado Glaico, pela relatoria e eu voto contra essa emenda. Continua a discussão. Bom, eu quero apenas aqui também agradecer o relator pela compreensão e pela lucidez, logicamente, dentro de uma visão sempre de obedecer à Constituição. Então, eu quero mais uma vez te agradecer e eu tenho certeza que esse projeto, ele vai sempre disciplinar, por lei, a obrigação dos repasses, que quando ele entra, ingressa, no sistema financeiro, ele não pode ser retido por qualquer tipo de ordem, ainda que seja encaminhar para ficar preso por ordem do governo no sistema financeiro, nós precisamos deixar as coisas acontecerem conforme a lei. E sempre houve muita interferência, não sei se isso ia para o caixa único do governo ou não, isso nós falamos, mas às vezes não acontece, mas ele bloqueia o repasse. isso tenha acontecido e, para que isso não aconteça mais, aí o nosso relator foi brilhante, inibindo também a iniciativa dessa emenda e, como disse ele, quem pode interferir só a Câmara Municipal, quer dizer, o Legislativo tem que ter essa capacidade de fiscalizar e de colocar tudo de acordo com a lei. Muito obrigado pela relatoria. Continua a discussão. Para discutir, eu mesmo escrevo aqui, presidente, não em relação ao dispositivo proposto pelo nobre deputado Antônio Carlos Arantes, que eu até compreendo as intenções dele, à medida que é possível que o que está em tela hoje são atrasos referentes ao atual exercício da Câmara Municipal, para evitar que, eventualmente, uma Câmara, que tenha uma maioria já visando o próximo pleito, possa diferir esses recursos, deixando em sua totalidade para uso da futura administração. Então, aqueles que foram, de alguma maneira, lesados, digamos assim, nos recursos que teriam, a intenção, eu louvo a intenção do deputado Arantes, louvo. Ele quer preservar que, pelo menos, alguma coisa fique no exercício que foi, em tese, lesado. Mas concordo com os argumentos aqui do nobre deputado Fernando Pacheco, dos demais, sobretudo aqui do relator, para acompanhar, acompanhar no voto. Mas eu até, relatoi, presidente, inadvertidamente, talvez, no primeiro turno, eu não observei uma questão que quero levantar aqui. Não sei se é tempestivo ou intempestivo o que vou levantar aqui. Mas me surgiu uma dúvida, eu me sinto na obrigação de levantar. No parágrafo primeiro, do artigo primeiro, diz o seguinte, para efeito do dispositivo desta lei, considero as transferências obrigatórias aquelas que o Estado deve, por força do dispositivo legal ou constitucional, repassar ao município, inclusive as que decorrem de créditos que venham ser constituídos após a entrada em vigor desta lei. A minha dúvida, são duas dúvidas que eu tenho quando esse parágrafo, dúvidas graves, graves. Quais são as transferências legais, não constitucionais, que esse dispositivo procura alcançar? Se ele dissesse as transferências constitucionais, eu entenderia perfeitamente, são aquelas que estão na Constituição, CFEM, ICMS, IPVA, não, Fundef é constitucional já? Foi constitucionalizado? Eu acho que ele não é constitucionalizado, não. O Fundef era a compensação da lei Candir. Eu não sei. Pois é, a minha dúvida é essa. E quais são as transferências legais, não constitucionais, que estariam abrangidas por essa, por exemplo, convênios poderiam, que estão calcados, a lei do orçamento pode gerar empenhos, empenho caberia, empenho de emenda ou não, orçamentário? Sim, eu também acho que não, eu também acho que não, mas eu estou olhando aqui com os olhos de, né, alguém pode chegar e dizer, ô prefeito, vamos aproveitar e fazer uma operação de crédito aqui, por que não? Fundeb está incluso. Não seria melhor deixar exclusivamente nas transferências definidas constitucionalmente? Não seria, não daria uma segurança jurídica maior? Eu sei que é uma observação, talvez, intempestiva, fora de hora. Mas, me parece que a intenção, me parece que a intenção são os dispositivos constitucionais, inclusive, que dão uma segurança maior para o... Mas, nós temos que acostumar a pensar que existe de tudo, sobretudo no ano eleitoral, que é o ano que vem. O ano que vem não custa nada um prefeito aí meio apertado aí com as suas perspectivas eleitorais fazer uma operação atabalhada aí e gente para fazer sempre tem, sempre tem. E depois joga essas operações na judicialização. Sempre tem. Então, essa dúvida existe. Ou seja, no ano eleitoral, uma lei densa que permite operações de crédito em qualquer transferência prevista em lei. O orçamento é uma lei, a lei do orçamento é uma lei, que tem um empenho, empenho atrasado, que está lá. Ele tem uma corretora qualquer que faz uma operação, faz, perde a eleição ou não, não sei, mas no ano eleitoral o desespero de causa bate na porta. Então, eu preferia limitar as transferências constitucionais. Mas eu sei que não é o momento de fazer uma emenda desse tipo, eu deixo até por conta mais do autor e do relator pensar o momento de fazer isso, porque também é uma mudança tão pequena que pode ser feita em plenário, pode ser feita aqui, pode ser feita na redação, mas eu me senti na obrigação, quando me assaltou essa preocupação, eu me senti na obrigação de alertar. O que eu tenho a acrescentar, informado aqui pela assessoria, é que o FUNDEP, no caso aí do transporte escolar, tem lei estadual repassando para o município, e está consagrado em lei. Quer dizer, é um exemplo. É um exemplo. E aí a gente generalizou. Na busca... É só entender, então, esse é um exemplo. Transporte escolar ausente, FUNDEP é outro. Empenhos, empenhos de orçamento... Isso é que motivou colocar... A minha dúvida é se eles deveriam estar inclusos ou não. Isso é por lei. São em leis e não na Constituição. FUNDEP, empenhos de matérias orçamentárias, transporte escolar, que tem lei... E, tendo em vista a grandeza da educação na vida das pessoas, isso aí fica muito forte e acrescenta alguma coisa de obrigação de repasse. É o que a gente pensa. É lógico, tem esse exemplo do transporte escolar. Só para esclarecer, a ideia é realmente deixar a possibilidade das operações serem feitas, inclusive, nesse âmbito. É, a ideia é essa. E, levando em conta o seguinte, o binômio educação e saúde, se não for atendido, jamais nós poderemos ter um pouco de justiça social. Aí é mais argumento, não é? Mas é um argumento que todo... Vamos dizer assim, é quase de um juízo absoluto, não é? Transcendental. Está certo? Está bem. Está bem. Presidente, em tese, viu, Virgílio? Eu até acho que o projeto, quando nós, na comissão, aqui discutimos, e chegamos no consenso para aprovação da comissão, que retirássemos, de uma das três maneiras, a terceira maneira, que era do encontro de contas com o Estado e com a autarquia, sem esquecer a questão do mérito da comissão, eu acho que, na minha visão, nós somos deputados do interior, a maioria dos municípios de Minas são menores que 10 mil habitantes, mas, na verdade, esse projeto sofre um abalo enorme na questão, na contundência de resolver os problemas, principalmente dos municípios menores. Nós sabemos que essa terceira alternativa é que vai mais ao encontro dos anseios dos prefeitos, porque, a partir do momento que nós sabemos que a maioria dos municípios tem financiamento do BDMG, devem o IPSENC, e, quando você tira, na verdade, você limita o projeto, e limita muito na nossa visão. Mas, por entendimento da comissão, esse relator resolveu acatar. Temos ainda, como você colocou, Vigília, e cabe também ainda, nós estamos em discussão primeiro, então, cabe emendas em plenário. Eu mesmo, como relator, eu respeitei a vontade da maioria dos deputados dessa comissão, mas eu ainda estou analisando com a minha equipe se não irei apresentar em plenário, porque lá a questão já foge da questão do mérito da comissão, se eu não irei apresentar novamente essa questão, porque acho de extrema importância essa terceira maneira, que era o encontro de encontro com o Estado e com as autarquias. Mas vamos ver ainda, mas para um melhor entendimento, compreensão e na questão do mérito, aqui na comissão, nós resolvemos fazer com que tivesse esse alinhamento com os demais deputados, como relator, para que a gente pudesse aprovar esse projeto, como foi colocado pelo deputado Fernando, de extrema importância, dada vista ao cenário econômico que vive principalmente os municípios mineiros. Eu gostaria também ainda de fazer algum comentário. Muitas vezes, na nossa vida aqui de deputado, a gente vive o problema muito mais do mérito, reforçando o problema da educação, da saúde, do mérito, da existência das famílias, da necessidade de evoluir na educação, e, muitas vezes, o mérito consegue ultrapassar o formal. Se a gente ficar só no formalismo, nós temos muita dificuldade de construir justiça social. Essa é a minha ideia básica, porque, na verdade, a necessidade é tanta de educação, de repassar esse dinheiro, porque o que a costuma, principalmente na zona rural, vai trazer os meninos para educar, de repente, não tem dinheiro, e não tem o ônibus e não tem aula. Então, é o exemplo principal, e aí a gente, então, generalizou o fim. Eu sei disso. Cabe questionamento. Logicamente, isso no plano jurídico pode ser contestado, no plano formal. Perfeito. Continua a discussão. Eu apenas assumi, presidente, porque é uma questão relevante. É uma questão relevante. Talvez, até, não sei, está tramitando em primeiro turno ainda, está em primeiro turno. Pode ter, não sei, talvez restringisse essas operações apenas às transferências legais não-condicionais referentes à educação, saúde, para aplicação no mesmo setor. Talvez valesse a pena, ou não sei. A farra fiscal, ela faz parte da história do Brasil. Isso aí é uma porta para a farra fiscal. Com certeza. Então, eu apenas não vou prosseguir agora, estou presidindo. Já tenho, talvez, até excedido aqui o meu direito de presidir e ao mesmo tempo de argumentar, mas fica o registro da minha preocupação. Nós ainda temos uma caminhada do projeto e fica só o registro, sobretudo, para uma reflexão aí do próprio autor e do relator. Algum aperfeiçoamento, talvez, possa decorrer tanto, no sentido colocado pelo nobre relator, deputado Gleickon, como por essa preocupação coloquei aqui. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, senhores deputados que aprovam a emenda, desculpe, em votação, o parecer, em discussão, o parecer. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam em seus lugares. Aprovado por unanimidade. devolvo a presidência ao nobre colega, deputado Elitar Quíno. Muito obrigado, Virgílio. Foi muito boa a sua alerta, porque, lógico, a gente tem que fazer tudo conforme a lei, constitucionalmente, nós devemos aí ter um probleminha com essa coisa, mas vamos lá. Bom, agora é discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Nós temos aqui o requerimento número 2307, barra 2019. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para o ressarcimento ao Estado das perdas de arrecadação com a lei Candir. O autor é a Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social. Esse requerimento já até chegou mais tarde, um pouco, a Assembleia já tomou outras providências, mas, de qualquer maneira, está aqui, nós vamos colocar em votação o requerimento. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam, deputada que aprova, permaneça como se encontra, aprovado. Agora, nós passamos à terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Nós temos aqui... Nós temos aqui um requerimento em que há uma proposta aqui de melhorar a redação. Nós vamos suspender por alguns minutos para aperfeiçoar aqui a redação. Então, estão suspensos o trabalho provisoriamente. Obrigado. 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 A gente já tinha pedido para você resolver isso. Vamos lá? Não, às vezes tem também. Podemos retornar aqui? Podemos retornar? Oi. Deputado Dorgal. Que nós vamos ler aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, inciso 12º, do regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado da Fazenda, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre dos 100 maiores devedores de tributos estaduais a Minas Gerais, observando-se o prazo de 30 dias, conforme o disposto do artigo 54, parágrafo 2º, da Constituição do Estado, e em relação a cada devedor, valor total do débito, e como ele é constituído, ou seja, com detalhamento da dívida principal, o valor dos juros até o presente momento, bem como o valor da multa arbitrada, o total da dívida ativa de cada um que está sendo objeto de parcelamento e ou de litígio administrativo e ou judicial, que sejam enviadas três listas separadas, referente aos três últimos exercícios, 2018, 2017, 2016, considerando em cada lista a posição de cada empresa no último dia útil de cada ano. Aqui, assinou o deputado Dorgal Andrada. Com a palavra o deputado Dorgal Andrada, que solicita encaminhamento da votação. Então, ele quer explicar. Eu vou... Eu posso só ler explicando? Depois eu passo para o senhor, pode ser? Ele vai ler e escutando. Claro, claro. Então, senhor presidente, aqui, a nível de encaminhamento, gostaria de pedir... Peço a atenção dos meus pares, para eu poder explicar aqui quais são os motivos e para que eu consiga deixar mais claro aqui qual o meu pedido de requerimento. Durante a Assembleia Fiscaliza, deputado Virgílio, eu apresentei o requerimento para entender quais eram os 100 maiores devedores do Estado de Minas Gerais e quais as estratégias do Estado para recuperar esse dinheiro. É claro que faz parte da estratégia e judicializar e tudo mais. Eu queria saber qual o andamento disso. Por quê? Foi muito discutido o regime de recuperação fiscal. E, antes de entrar no regime de recuperação fiscal, eu acho importante que o Estado consiga recuperar valores daqueles que o devem, dentro do possível. Então, para iniciar essa estratégia, eu pedi para o secretário de Fazenda me passar quais eram os 100 maiores devedores do Estado de Minas Gerais. Isso incluindo questões judicializadas, litígios, incluindo também aqui aqueles inscritos na dívida ativa e também litígios administrativos. Isso tudo está aqui. Eu fiz esse requerimento, foi aprovado antes do Assembleia Fiscaliza e foi apresentado durante o Assembleia Fiscaliza e o secretário me respondeu que ele não poderia, a critério e a censura da AGE, ele não poderia responder por sigilo determinado pela AGE. Mas eu encontrei jurisprudência dizendo que ele deve, tem a obrigação de apresentar essa informação. Então, eu fui e apresentei através do Assembleia Fiscaliza, depois nós apresentamos de novo aqui nessa comissão, os senhores aprovaram o requerimento, e já se passaram os prazos destes dois requerimentos e o governo não deu resposta, nem se não responderia por questão de sigilo, ele simplesmente não respondeu. Então, essa é a terceira vez que nós estamos apresentando esse mesmo pedido de quais são os grandes devedores e nós estamos aqui, agora incluindo também os últimos três anos, que antes não era previsto nos últimos requerimentos. E aqui respeitando o prazo constitucional de 30 dias, porque eu não tinha encontrado isso na lei até então e eu tinha aqui sugerido o prazo de 10 dias. E nós percebemos que a Constituição estabelece o prazo de 30 dias. Então, agora ficou mais completo e nós estamos aqui apresentando mais uma vez esse requerimento desse pedido de informação. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos senhores para que a gente possa aprovar esse requerimento e para que a gente possa ter acesso a esta informação, que é uma informação que deveria ser pública no nosso entendimento. e seguindo também o entendimento da justiça como jurisprudência. Muito obrigado, senhor presidente. Esse é o meu encaminhamento. Eu queria que apenas, por informação da assessoria, da comissão, com o recesso, esse prazo ainda não venceu. Isso será... Sim, mas eu justifiquei aqui. Sim, sim. Eu justifiquei. Eu disse que eu teria colocado o prazo de 10 dias porque eu não tinha observado um artigo constitucional e que agora ele está observado que são 30 dias e ele está aqui fundamentado no pedido de requerimento. Para discutir, presidente. Presidente, pela ordem, para discutir. Ah, o Virgílio pediu primeiro. Perdão, Virgílio. Não, por favor. Presidente, eu não analisei ainda. Recebi agora, mas numa leitura, assim, perfunctória. Vou usar um termo bem do nosso presidente. Presidente. A leitura perfunctória, ou seja, superficial. E pareceu o seguinte. O que é requerido aqui? Ele... Informação sobre os 100 maiores devedores de tributos. Os 100 maiores. Quais são as informações que o nobre deputado Dorgal Andrada pede aqui? O valor total do débito e como ele é constituído. Eu acho que, até agora, não quebrou sigilo nenhum. Ou seja, com o detalhamento da dívida principal, ele fala o que é o principal, o que está sendo feito, o valor dos juros, o presente momento, bem como o valor da multa arbitrada. arbitrada. Até agora, ele não falou de... não individualizou nada. Ele pode responder isso por setor, por critério, por segmento. O total da dívida ativa de cada um que está sendo objeto de parcelamento ou de litígio. bom, mas ele não pediu o nome da pessoa, da pessoa jurídica nem física. O total. E sejam listas separadas referentes aos três últimos exercícios. Lista, me parece, que essas mesmas listas que estão lá, até agora, não quebrou sigilo nenhum pela minha leitura perfunctória. Então, não sei. Caberia uma análise aqui, não sei pedir se cabe uma vista, não sei, uma análise, não sei o que pensa o deputado Fernando Pacheco, que está inscrito também. Eu sei que, evidentemente, se pegar uma empresa que tem litígio, se permitir a identificação dela por litígio, isso já causa um abalo. Me creio que isso aí já seria, uma coisa séria. Mas eu creio que não é isso que o deputado Orgal está pedindo. Assim, eu não fiz uma análise assim do texto, não vejo ali a minha assessora, a Débora ali, ansiosa por me ler e me dar alguma orientação, porque eu estou assim meio... Quando eu estou na dúvida, eu assino, eu ponho apoiamento. apoiamento é aquele apoio que você não sabe se você concorda, se discorda, ele dá um apoiamento. Então, eu estou mais na linha do apoiamento aqui do que do apoio. Mas também, não estou brigando, não. Não sei exatamente como é que seria a análise disso. Não sei se vale a pena, só para encerrar, marcar uma ida lá e fazer uma reunião fechada lá com os responsáveis pela questão da dívida ativa e dessas negociações. Não sei, eu tenho dúvida, eu quero dizer aqui eu estou manifestando mais uma insegurança com relação ao requerimento do que, de fato, uma opinião mais abalizada. Entendo, compreendo, deputado. só para simplificar, o senhor entender qual o meu objetivo aqui é simplesmente receber essa informação. E, a partir dessa informação, essa casa, os deputados em conjunto, poderão bolar aqui através de estratégias uma forma de recuperar esse valor tão importante para o Estado de Minas Gerais. Eu tenho impressão, já assim, viu, deputado Díguio Maestro, apesar de tudo, a nossa função é fiscalizar. Pode até que não esteja bem fundamentado de alguma forma que a vossa excelência pensa, mas sempre há uma... Ele tem uma motivação, ele não abriu o jogo. Qual que é o objetivo? Ele tem alguma suspeita. E não sei se isso cabe aqui na comissão, mas acredito que cabe, porque aqui é diálogo. Então, o que poderia, os recursos que podem ser, conforme o regimento interno, é adiamento de discussão, vista não pode, nesse adiamento de discussão, procurar o governo conforme a sua sugestão, requerimento, de um modo geral, não fica muito suspensa que não. Geralmente, é lógico, as ponderações, que o requerimento até não cabe muito à discussão, é votação, depois da criação de voto, se aceita ou se não aceita. Mas, aí, nós, eu estou para, eu, no caso aqui, como presidente, eu também quero o diálogo para a gente decidir aqui. Com a palavra, então, o deputado Fernando Pacheco. Se for desnecessário, por causa do regimento, eu posso até, depois de votar, falar também, se eu preferir, para não descumprir. Então, era só uma sugestão que eu queria acrescentar e ratificar a importância, agora ele mudado, não tendo mais as nomenclaturas, os nomes dos possíveis devedores, porque isso é um sigilo que só com ordem judicial pode ser quebrado. Mas pode ser depois, ou eu posso falar de uma vez. Deputado, só para deixar claro também, aproveitando aqui, Fernando Pacheco, essa comissão, ela é uma comissão fiscalizadora, assim como esta casa. O meu objetivo é fiscalizar. Se caso, o entendimento do governo for que, seja que, cabe sigilo nesse caso, ele vai nos responder. Infelizmente, não atenderei o pedido do requerimento do Orgão Andrade, porque está em sigilo fiscal. Então, o que eu quero é uma resposta do governo. Não, mas, Orgão, o que eu queria dizer, então, vou aproveitar e dizer de uma vez, para não criar fragmentos de pensamento meu, é muito importante. Quando ele veio com aquela questão do nome, eu confesso para você que eu seria contra ele. Mas, nessa situação agora, ele tem um formato muito impessoal, sim, claro. e uma ideia que me bateu aqui, porque nós iremos diagnosticar até se há renúncia de receita nessa questão. E isso é uma amostragem aos últimos três anos. Imagina se nós pegarmos, dentro do período que não prescreve, o total. E aí, eu acho que é tão legal esse requerimento, ele é tão típico dessa comissão, que pode virar até uma audiência pública. se nós nos surpreendermos com o que nós vamos perceber de valores que o Estado tem direito e não está controlando esse direito, que é um dever de quem está devendo pagar e um direito do Estado receber. Com certeza. dar nomes aos devedores, hoje, eu rendo todas as homenagens, porque vai abrir uma vertente para essa comissão fazer audiências públicas sobre esse assunto. Porque, tão importante quanto conter gastos, é também fazer um bom uso do dinheiro público. E nós temos a receber aí, e muitas vezes, esses refis, eles são injustos, porque quem paga o imposto não é beneficiado, porque quem não paga depois é anistiado. Então, essa questão da dívida ativa, essa questão do bolo de devedores que ficam, às vezes, muitas vezes, sem administração desse crédito, desse direito, isso é muito importante para nós visualizarmos o valor que o Estado pode vir a ter em uma cobrança judicial que não está sendo feita e em uma série de coisas. Então, essa amostragem de três anos vai dar uma indução e nós podemos ampliar isso para o que o período judicial permite para nós cobrarmos, sim, dos devedores, porque quem paga em dia não pode ser penalizado por quem não paga. Então, parabéns, conta comigo e eu sugiro até a audiência pública, eu acho que nós vamos nos surpreender com os valores. Muito obrigado, deputado. O objetivo é esse, é cooperar com o governo de Minas, é isso mesmo, muito obrigado. Na verdade, inicialmente até, a bem da verdade, seria os mil maiores devedores, mas aí ele entendeu que seria o dízimo disso aí para ficar mais fácil, só 10%. tanto. Bom, tem mais algum requerimento? Eu indago aos senhores deputados se tem alguma matéria. Ah, bom, eu já estou querendo terminar, agora se pode. Vamos colocar em votação o requerimento. Os senhores deputados e a deputada Laura, se estiver de acordo com o requerimento do deputado Dorgal, aqueles que estejam de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Indago aos senhores deputados, se querem fazer algumas considerações, apresentar alguma fala, alguma discussão, nós estamos aí. Se não tem ninguém para apresentar qualquer matéria. É apenas para um registro aqui, eu acompanhei, estou acompanhando, como nós todos, as tratativas, as movimentações feitas aqui pelo nosso presidente, junto com outros estados, a respeito do que está sendo chamado de recesso de emenda da Lei Crandir, e eu queria manifestar que vivo muito o otimismo, o resultado da reunião, que tem muito a ver com a nossa comissão aqui, porque o resultado lá da audiência pública, promovido pelo ministro Gilmar Mendes, foi se preparar um período, não me lembro aqui, quatro, seis meses, não sei, mas um período máximo, antes poderia ser, para se chegar a um acordo da condução desse assunto. E, tomando os textos lá do próprio Supremo, o que me parece é que o caminho que está claro seria, primeiro, suprir a mora que tem que elaborar em acordo um texto com participação dos estados, das assembleias, do governo federal, do TCU, não sei mais quem que estava representado ali, que pudesse ser imediatamente aprovado, já que algo de consenso fosse feito no acordo, teria uma aprovação muito rápida, talvez até esse ano mesmo, o primeiro passo deveria ser esse, uma vez aprovado o regulamento, o diploma legal, ou seja, a lei complementar a respeito do assunto, nós teríamos como verificar uma aplicação retroativa desse instrumento e verificar o que é que surge daí, algo que pudesse ser também pactuado, conversado, e algo que tivesse uma base legal clara, foi resultado de estudos econométricos, de medidas sobre impactos na exportação, nas receitas dos estados, com base sólida nos fatos, eventos, perspectivas econômicas, e aí ter uma condução proveitosa e efetiva desse tema. Então, eu fiquei muito otimista com o resultado, acredito que nossa comissão, eu pessoalmente, inclusive, me interesso muito por esse assunto, gostaria de colaborar nessa elaboração, acredito que esse caminho é um bom caminho, é um bom caminho. Você tem uma reivindicação que está aí, Minas apresentou, foi uma elaboração aqui da Assembleia de Minas, é reivindicação, como toda reivindicação, se reivindica, mas estabelece uma mesa de negociação, aquela reivindicação é um parâmetro, um referencial, mas o resultante será o que aquela mesa, aquele coletivo pactuar ao final e espero que o faça com muita rapidez, foi colocado um prazo de seis, quatro, seis meses, mas eu creio que poderia com um tempo relativamente curto até que para se conseguisse uma aprovação célere ainda em 2019, para que esse assunto tivesse uma solução ainda esse ano. Acho que, portanto, é que eles se interessam por tributação, que o assunto será no primeiro momento fundamentalmente tributário, nós estamos falando de tributos, então, esse é um tema que me pareceu ganhar, a movimentação feita por Minas trouxe o assunto com muita força e o resultado ali da audiência pública colocada pelo ministro Gilmar foi, me parece, de um caminho extremamente sério, extremamente ponderado e, sobretudo, extremamente eficaz para dar um resultado a essa movimentação toda, que seria a lei complementar finalmente acordada, votada e aprovada e sancionada, entrando em vigor e, a partir daí, todas as decorrências, sejam futuras, sejam pretéritas, dessa lei aprovada. Então, eu parabenizo muito aqui o presidente, mas, sobretudo, além de parabenizá-lo, nos colocamos aqui, nós, dessa comissão, que é a comissão típica desse assunto e eu, pessoalmente, me dedico a isso há muitas décadas e coloco também à disposição para auxiliar na construção dessa solução em tão boa hora apresentada pelo ministro Gilmar Mendes. Oportunamente, nós vamos aguardar a chegada do nosso presidente, que parece que ia fazer uma exposição de motivos dessa iniciativa lá em Brasília para alguns governadores também que estão na mesma situação. O que parece, no primeiro momento, a dedução que eles tiveram é o seguinte, há necessidade dessa movimentação, se V. Exª, eu até vou conversar com ele, se eu estiver de acordo, V. Exª seria apresentada pela nossa comissão para compor essa comissão que vai trabalhar para ter uma ressonância maior, uma ressonância maior, talvez até... E permitiria um trabalho conjunto com toda a comissão. Em conjunto, mas, parece que... Não sei se conformaram, por enquanto, com alguma... Dizem que concluíram lá e que tem seis meses para tomar essa iniciativa de pressionar mais para que essa lei complementar seja, vamos dizer assim, seja constituída, elaborada e aprovada e, logo em seguida, eu acho que isso passa pelo Congresso Nacional. Não é isso? Parece que é isso e o Congresso parece que está dormindo nesse aspecto. Isso aí está sendo enrolado desde o Fernando Henrique. Já tem 23 anos, parece. O que me informaram, V. Exª esteve lá, não. Não. O que me falaram é o seguinte, que o Gilmar Mendes é que disse que, se ninguém tomar a iniciativa no aspecto legislativo, teria um ano para o prazo que foi estabelecido quando eles julgaram na primeira vez a parte formal, reconhecendo a dívida, e que teria um ano para ter uma decisão. se o Legislativo, o Parlamento, não tomar essa iniciativa, quem vai arbitrar é uma nova reunião do Supremo. A informação que eu tive foi essa, não sei. Pois é, exatamente. A movimentação dos governadores, a pressão dos governadores era importantíssima, das Assembleias Legislativas, importantíssima para fazer o carro andar. O combustível para fazer o carro andar. agora nós sabemos que o que está colocado pelo Supremo é uma composição que entra ali, naturalmente, o Poder Executivo, o Judiciário, ninguém... Eu vi algumas declarações parlamentares, assim, decepcionados, porque eu... Não, decepcionados não. Eu fiquei muito esperançoso, porque o resultado mesmo não é a reunião dos governadores reivindicando, impressionando. isso é o combustível para chegar no resultado. Os governadores pressionando, inconformados, apresentando contas, isso faz parte, mobilizando, mobilizando as Assembleias, isso faz a coisa andar. Mas a coisa anda mesmo é com a elaboração de um projeto de lei de acordo entre os estados, o TCU, as Assembleias, e aí ele é aprovado, que ele saiu com um acordo lá, quer dizer, o governo federal se acusou a acolher a reivindicação, mas isso é natural. Quem não fez aqui a reivindicação? A reivindicação se reivindica. Eu, durante anos, fui assessor econômico de movimento sindical, sempre teve a reivindicação, eu nunca vi. Ninguém chegava e falava, boa, beleza, estamos juntos, aprovado. Eu nunca vi isso. Você faz a reivindicação, aí negocia, tem, eu nunca vi. Então, o caminho está aberto, o caminho está aberto. Já a mesa está formada sobre o império ali da exigência do Supremo. Então, as pessoas têm que sentar, têm que discutir e formular uma proposta de lei. Essa é a questão. Espero que, no máximo, em seis meses, o ideal seria votado em primeiro, segundo turno em 19. Exatamente. seria votado antes. Um assunto que vem há tanto tempo se arrastando, eu acho que, havendo boa vontade, e a boa vontade existe, os Estados estão ansiosos por ter um resultado. Os Estados querem reivindicar, claro, mas eles querem, sobretudo, auferir de ganhos tributários reais. A dança da chuva é importante, a chuva é mais importante do que a dança. então você tem que fazer a sua movimentação, mas o importante é que chova. Não é isso? Então, é mais ou menos isso, você tem que reivindicar. A reivindicação é boa, movimenta, dá ibope e tal, mas o resultado também conta, não é só a movimentação. A movimentação é ótima, eu adoro. Só não foi nessa, porque depois eu fui, eu vou fazer um pronunciamento hoje à tarde sobre isso. mas eu não seria, eu até vacilei se eu deveria assinar ou não, mas depois eu dei uma assinatura de solidariedade. Sou solidário ao movimento, não dizer que eu concorde com o conteúdo que está escrito ali, quem me conhece sabe que não é o caso, mas eu concordo plenamente com o movimento, sou solidário com o movimento e quero me integrar nele da maneira proativa que eu consigo me integrar, que é participando de uma comissão do nível, foi lá o secretário Monsueto, o ministro Paulo Guedes já demonstrou mais de uma vez, conheço pessoas que conversam com eles, que ele está disposto a conversar, a negociar, nos termos de elaborar uma legislação adequada e ele precisa de atender, ele tem que resolver os problemas fiscais também da União. Então, eu acredito que o momento é bom e a solução apresentada pela solução, esse premendo que saiu de lá foi um prazo, um modelo formatado, uma direção desse modelo clara, que é o Supremo, ou seja, as condições para se chegar a um bom resultado estão postas e nós temos que fazer tudo, a Assembleia de Minas, continuar apreciando, denunciando, reivindicando e ajudando a chegar também num acordo real que seria uma lei complementar, aprovada e sancionada ainda em 2019 para ter efeitos futuros e pretéritos. A motivação vai ter que ser em cima do Congresso Nacional. Então, o que sentiram lá é que estão muito indiferentes a isso já anteriormente, o tempo, hoje, o Estado está na penúria e precisamos mobilizar os deputados federais, que é lá que a lei complementar pode acontecer. Mas vamos aguardar e eu também sou solidário, porque eu acho que a nossa comissão toda, que trata principalmente desse assunto, podemos alinhar e estamos aguardando a chegada do presidente para ver como é que nós vamos iniciar um movimento aqui dentro para ter repercussão com os federais também. Eu acho que tem que ser convocado e depois mobilizar os outros, contaminar os que estão precisando dessa lei também. Pois é, cumprida, tem mais alguém que queira fazer uso da palavra? Não havendo, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e convoca para a próxima reunião ordinária de quarta-feira próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.